Deixa só a gente chegar na reta, vamos cortar esse maluco aqui Ó, se liga galera, vambora, vambora Vai galera, se liga, ó, 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 ó Grau e corte mano, grau e corte ó Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera Eu estava terminando de me arrumar aqui mano Acordei agora galera Agora são, aí mano, ó, 6h57 Tinha até umas mensagens aqui pra mim, eu nem tinha visto E eu, galera, hoje eu vou tá mexendo na XRE galera Eu vou começar a modificar a XRE hoje, entendeu? Já tô indo lá pra oficina, entendeu? Por isso que eu tô indo cedo Porque cedo é menos risco de alguém me ver, né? Alguém com más intenções, né galera? Então tá de boa mano Vamos lá na casa do meu tio pegar a XRE Aí galera, já saí aqui mano Vamos tá indo lá na casa do meu tio pegar a XRE Eu disse pra ele que eu ia pegar lá, né? Ele falou que Não, tá de boa, vou deixar a chave da garagem com você Porque eu não vou tá em casa Ele saiu, mas a... Mas a minha tia e o... Meu primo, né galera? E o meu primo foi em uma moto, foi na moto dele E o meu tio foi na sua própria moto com sua mulher Entendeu? É capaz, não sei se a moto dela tá aqui Só sei que eu acho que foi só em duas motos Eu sei que não foi em três motos não, galera Mas tá de boa, mano Desde já eu já conto com o like de vocês aí, galera Pra tá fortalecendo a XRE, mano Porque ajuda muito, galera Porque ajuda muito, beleza? Vocês estão de parabéns aí Muito obrigado pelo apoio que vocês vêm dando à XRE Beleza, mano Já estamos chegando aqui na casa do meu tio já Ele tem aquela mesma mania que eu Ele só tranca a casa lá por dentro E aqui fora ele deixa aberto, cara Ele já sabe o que aconteceu aqui, né? Eu não preciso nem ficar falando com ele, não Entendeu? Caramba, mano Acho que a minha moto tá meio que agarrada aqui, ó E eu não tô conseguindo pegar ela direito, cara Aí, ó Tava encostando ali, ó Tá vendo, galera? Deixa eu colocar um capacete aqui Pra ficar de boa, mano Eu vou ter que passar pra encher o tanque No posto de gasolina, galera Porque eu tô com um pouco a mais só do Pra cima do tanque aí, ó Pra cima da metade do tanque, entendeu? E vambora, mano Nossa, que saudade que eu tava de Andar nessa XRE, viu? Tava com saudade pra caramba, galera Galera, até hoje eu não decidi Que carro eu vou comprar, mano Eu preciso que vocês continuem aí Me dando aquela ajuda Dando dicas de carros, entendeu? Eu quero comprar um carro mais de luxo, galera Vou falar assim agora Eu quero comprar um carro mais de luxo, cara Vamos por cima aqui mesmo Quero evitar passar dentro da cidade Com ela agora, desse jeito, né, mano? Tem vários carros de luxo aí Que vocês podem tá me dando dicas, entendeu? Vão deixando aí nos comentários Que eu estou lendo, galera E Vou decidir ainda Que qual carro que eu vou comprar, cara Nossa, vamos acelerar agora Com a XRE, mano, ó Tava com saudade de fazer isso já, galera De manhãzinha ainda Que tá fresquinho, entendeu? Tá aquele tempo meio friozinho Aí é top Quer ver se o cara vai virar? Falei Fica igual uma tartaruga Não vira logo nem acelera Ô ódio que isso me dá, mano Chegou uns primos meus, galera Eles moravam lá em Vicicite, mano Chegaram aqui na cidade agora, entendeu? Depois eu vou marcar de dar um rolê com eles Tem que ir lá na casa do Luke Eu vou chamar a galera toda Mas isso aí vai ser depois que eu comprar meu carro, mano Que aí eu vou ter onde carregar todos eles, entendeu? Porque o Luke, mano Também tem que chamar o Luke Eu vou dar mais um rolê com o Luke aí Pra ele ainda tá com a mente Cabeça quente ainda Não sabe o que que faz da vida Entendeu? Até hoje a gente não conversou A parada lá dele Tomar conta da oficina Dessa oficina aqui pra mim Ou pode ser até dessa Que fica na cidade aí, mano Depois que eu tô meio traumatizado Devido a que aconteceu Ele, qualquer uma que ele tomar Conta pra mim já é lucro, cara Ó Cortamos o carro ali no estilo, hein Ó o sol nascendo lá no fundo, galera Isso que é show, cara Show de bola Dia lindo Parece que vai ser hoje, né? Se Deus quiser Vai ser um dia bem tranquilo Não vai acontecer nada de mal Com a gente aí Então vamos dar a seta aqui Que a gente vai virar Aqui, mano Ó a esquerda Beleza, galera O que que eu vou fazer na XRE? Eu vou pintar ela, galera Vou pintar Eu decidi Vou pintar ela de vermelho Entendeu? Pintar a XRE aí de vermelho E Vou colocar Vou consertar o painel dela aí, ó Que não está funcionando Vou consertar o painel dela Pra Me saber de quanto O que o cara estava buzinando ali E eu, hein? Vocês viram? Consertar o painel dela Galera, vai ficar show de bola a XRE, mano De vontade de chamar no grau com ela Só que com a XRE Eu não sou muito acostumado De chamar no grau Porque ela é uma moto alta Entendeu? Uma moto bem alta aí Mas parece ser top Vamos tentar aqui agora, galera Deixa só a gente chegar na reta Vamos cortar esse maluco aqui Ó Se liga, galera Vambora, vambora Vai, galera Se liga Ó, ó, ó Grau e corte, mano Grau e corte, ó Eita Ó o carro virou ali agora, mano O cara vendo a gente vindo no grau E dá pra fazer até o RL com ela, galera Ó, se liga Tá show de bola essa moto, cara Essa moto é um Gosta pra caramba dela Fico muito feliz por ter recuperado ela Entendeu? Falou, tiozão Cortando giro ali perto do tiozão Os caras ficam bolados, mano Chegam até a buzinar Ó Chegamos aqui na oficina, galera Eu creio que o João já tá aí, já, mano Eu liberei ele ontem mais cedo, entendeu? Ontem não tinha muito movimento aqui, não Liberei ele mais cedo Pra hoje a gente tá mexendo aí na moto Né não, João? Né não, meu brother? Aí, galera Então tá de boa, mano Já falei com vocês, galera Só tirar esse capacete, mano Coloca ele aqui, ó Já falei com vocês Que eu vou consertar o painel dela aí Que não está funcionando E vou pintar ela, galera De vermelho Entendeu? Vou passar uma cera nela Pra ficar bem top Vou dar uma retocada Nessas pastas pretas dela, galera Vai ficar show de bola XRE, mano E depois eu vou ter que ir Numa casa de um amigo meu aí Pra gente tá vendo Um negócio, cara Porque ele falou que tem uma concessionária Que vende uns carros de luxo Da hora, entendeu? Então aguardem aí, galera Que já já eu volto, mano Beleza? Tamo junto, galera Voltei, galera Mano Se liga aí Nas rodas desse carro, galera Que eu acabei de colocar aqui, mano As calotas, no caso, né? O carro aí de um cliente Deixou aqui ontem, galera Pra gente estar colocando as rodas Falei que eu tava sem tempo Que eu tava mexendo Numa moto aí De um cliente Que na verdade Era a minha moto Mas hoje eu coloquei As calotas dele aí Daqui a pouco Eu vou deixar a chave Os documentos com o João Que o cara vai vir buscar Beleza, galera? A minha moto, galera Já tá pronta, cara Ficou show de bola Agora tá quase anoitecendo Mas já são 5 e meia Aqui da tarde E eu ainda vou passar Lá na casa Daquele amigo meu Eita, mano Que isso? Tinha um bicho aqui Um besouro Vocês viram, não? Grande ainda Vou passar lá na casa Do meu amigo lá, galera Pra tá Pra tá vendo como ele tá, né? Porque ele sumiu, cara Ele sumiu Mas se liga, galera Como que a moto ficou, cara Eu particularmente Eu gostei pra caramba Dessa cor vermelha, entendeu? Quero que vocês deixem aí Nos comentários O que vocês acharam Olha o paralama aí Eu pintei de preto O paralama, mano Nossa, velho Passei aquele preto Pra ficar tipo mais topo Entendeu? Um preto fosco O banco aí Já tá com aquela inserada O tanque Então, pelo amor de Deus, mano Eu inserei Pra ficar show de bola, galera E o João me ajudou Bastante, cara Pois é Agora eu vou tá indo Lá na casa Daquele amigo meu Entendeu, mano? Tem que passar no posto De gasolina Só que eu vou abastecer Lá no posto Perto da casa dele, cara Abastecer no posto Perto da casa dele, ó O painel já voltou A funcionar, galera Como vocês estão vendo aí Entendeu? As setas também Tá funcionando, ó Se liga aí, galera, ó Olha ali a seta, ó Tá funcionando Tanto pra esquerda Quanto pra direita Entendeu, galera? Beleza, mano Então agora a gente vai tá Indo lá na casa Daquele amigo meu Pra mim ver Como que o cara tá Lá eu abasteço o tanque Não sei se vai dar Pra gente chegar lá Mas eu espero que dê, né? Beleza Vambora, cara Nossa, graças a Deus Agora eu me sinto mais seguro Galera Pra... Ó, 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 ó Cê é louco, mano Me sinto mais seguro Pra andar com essa moto Na cidade Que eu estava com bastante medo Devido ao incidente, né, galera? Vou cortar pela direita Que eu não sei se esse cara Vai virar, né? Olha ali, igual ali Opa Coerão o cara jogou aqui, velho Isso aí que já suja a moto da gente Isso aí desanima, galera Isso aí desanima Mas sai de boa, cara Vermelho assim, galera Essa visão que eu tenho aqui, ó De cima da moto Eu gostei pra caramba, mano Na moral mesmo Aqui nessa areia Eu vou passar devagar Pra essa moto derrapar E o relo todo, maluco Tá finalzinho de... Finalzinho de tarde Que agora, galera O dia tá frio ainda Por incrível que pareça Entendeu? Tá com esse sol aí Só que tá um tempo frio Não tá ventando, galera Tá um tempo frio mesmo Cês sabem como é que é, né? Mas sai de boa Vambora, mano O Luke sumiu de novo, galera O Luke não me manda mensagem O Luke não liga Entendeu? Eu fui lá na casa dele Ele não tava, galera Mano Olha aqui, galera Falar nisso Eu esqueci de falar com vocês É um carro desses aqui Que eu tô querendo comprar Da BMW Deixa aí nos comentários O que vocês acham E aí, tia zona É uma BMW X6, galera X6, mano Esse carro é top de linha Que é um carro alto E é tipo um sedã, né, mano? Eu acho ele bem bonito aí E tô afim de comprar um carro desse, mano E agora o tanque aqui Já entrou na reserva O tanque de combustível aqui A gente tem que abastecer o mais rápido possível O cara entrou na nossa frente ali, mano Cês viram? Nem olha se tá vindo outro veículo, não Só sai entrando, ó Que real Esse cara é doido, mano Essa rodovia aqui Acontece muito acidente, cara Parece que é até normal, né? Digamos que assim Mas não é normal acontecer acidente Não é mesmo Olha o tamanho das rodas dessa caminhonete, cara Que show Um corteiro aqui Que a gente não tá com tempo Pra ficar olhando rodas, não Que eu tô com medo Dessa gasolina acabar, cara Mas eu creio que não vai acabar Não, porque a gente já Tá se aproximando aqui do posto De gasolinas E tá logo ali na frente O combustível aqui é barato, galera Por isso que eu deixei pra comprar aqui Se ligou no corte de giro aí, né? Se ligou aí, né? Ó, ó Cê é louco, mano Ô saudade que eu tava Da minha querida XDRF Eita Ó o cara, ó Quase entrou aí Quase invadiu a faixa aqui Cortar esse maluco aqui Que eu quero entrar aqui no posto Pra mim tá abastecendo rápido, mano Só abastecer Sai fora E ir lá na casa do meu amigo Entendeu? Podia até parar pra tomar um refrigerante Só que lá tem um mercadinho lá que vende, cara Só buzinar aí Deixar encher o tanque Aí, galera O tanque C Vambora, mano Ali é tipo que é automático, galera Você para ali Coloca a mangueirinha aí no tanque E sai A quantidade que você quer Eu que tenho por encher o tanque, né? Aqui a gente vai ter que virar pra esquerda, galera Então já bora dar aquela seta aqui nervosa Pra ver se os carros dão passagem aqui, ó O carro aqui já deixou a gente ir Então vambora, maluco Beleza, galera É, mano Nossa, felicidade Ter que acertado esse painel Ter pintado essa moto Eu vou chegar lá Se o meu tio já tiver chegado Eu já vou mostrar eles Aí, tio Agora a gente pode andar na moto de boa Vou deixar ele dar uns rolês Pra me dar um rolê na XJ XJ dele, né, galera Porque aquela XJ também É muito linda, cara Vocês se ligaram lá, né? Vocês viram como é que tá a XJ? Tá show de bola aí, cara Caminhão ali segurando os carros aqui, velho Aqui a gente tem que ter mais atenção, ó Tô doido querendo acelerar E eu vou acelerar, cara É só cortar por fora assim, ó Falou, maluco Seu boa Opa, se liga Qual é desse carrinho aqui, mano? Qual? Ai, ai, ai Nossa senhora Quase, mano Quase que a gente Nossa, o cara Eu vi O cara deu seta, galera Eu que tava errado ali Fiquei viajando no carro E quase bati nele, mano Ó o outro aí, ó Ó o outro, ó Entra ali de uma vez Não preocupa se tem mais alguém, entendeu? Isso aí é foda, cara Os caminhãozão aqui também segurando, ó A gente vai pra cá Vai pra lá Já corta por fora Não A gente vai esperar Porque a gente vai entrar aqui agora, né, galera? Daquela seta aqui já Eita, é aqui que a gente entra, mano Eu aí, eu passando do caminho aí, ó Virei na... Vou nem falar nada não, cara Mas tá de boa, galera Nós chegamos aqui já, galera É nessa casa aqui, ó Deve ter até um maluco chegando aí Deve ser amigo dele também Vou parar minha moto aqui Entendeu, galera? Parar minha moto aqui do lado do carro dele Eu acho que não tem problema, não E ela sujou, tá, galera? Ó, pegou uma... Nossa senhora Olha aqui o tanque O canto desescarga Ficou cheio de poeira, mano Mas tá de boa, galera Esse carro aí é dele Eu cheguei aqui agora, mano Vou tá chamando ele pra ver Se ele está em casa, galera Olha a vista que nós temos aqui, cara Da casa dele Nem sei se ele tá aqui, ó É ele aí Aí, meu brother O cara já tá aqui, mano Tá viajando ali já Olha a vista que ele tem daqui, mano Até ele tá admirado com essa vista Ele tá olhando aí Pensando na vida Mas é isso aí, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí da gente Modificando a XRE Cara, que ficou show de bola, entendeu? Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal Você que não é inscrito Se inscreva-se aí Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui!